Bom dia pessoal, conforme eu mencionei na aula de hoje ainda, aula síncrona, estou gravando no mesmo dia, a ideia agora é falar para vocês, a ideia é falar para vocês da difração de ondas, então na difração, conforme eu já comentei, aparece o encurvamento das ondas nas bordas dos obstáculos ou ainda em orifícios, em fendas, por onde essa onda está passando, importante lembrar aqui é que essas dimensões desses orifícios ou desses obstáculos tem que ser da ordem de grandeza do comprimento de onda da onda, que fica mais acentuado inclusive o efeito da difração, por exemplo, se a gente imaginar uma borda, uma borda de um obstáculo, tipo uma parede de tijolo, neste formato assim, e a gente imaginar uma frente de onda plana chegando neste sentido aqui, lembrando que frente de onda a distância entre dois desses traços aqui, está dando um comprimento de onda que representa basicamente um ventre de um modo da onda, então temos um comprimento de onda entre cada uma dessas frentes de onda então quando chega aqui no obstáculo, então vai chegar todas com o mesmo comprimento de onda para cá também, então esse é o fenômeno da difração, a onda vai contornar o obstáculo ou ainda vai se propagar de forma diferente, ela vai se curvar para se propagar no outro meio ou ainda no mesmo meio, só que passando o obstáculo uma forma mais usual de falar é imaginar a difração que acontece em uma fenda aí o obstáculo é um espaço, um orifício por onde a onda vai passar se a gente imaginar a onda plana chegando aqui, nesta direção aqui, em princípio aqui é para ser o mesmo comprimento de onda, observe que essa distância da ordem do tamanho do então quando chega no orifício, a onda começa a se propagar assim, começa a se propagar assim o meu desenho não está perfeito, em princípio a distância aqui entre cada uma das frentes de onda tem que ser igual, tem que dar o comprimento de onda então na difração o comprimento de onda não muda, mas a onda acaba agora se propagando nessas direções aqui, então aqui uma difração em uma fenda então eu vou pintar aqui, para mostrar que aqui está o obstáculo aqui está o obstáculo, que é uma fenda esta dimensão aqui a gente chama de D o diâmetro da fenda, então nesse caso aqui o lambda é muito próximo ao tamanho do obstáculo aí dá um efeito assim, caso o obstáculo seja um pouco maior que o comprimento de onda o efeito é reduzido o efeito é reduzido, então se a gente pensasse uma fenda um orifício maior assim um orifício maior e a onda plana chegando aqui assim nesse sentido o encurvamento vai ser menor então vai aparecer a onda assim com um encurvamento diferente nesse aqui parte da onda ainda permaneceu aqui como se fosse plana e não apareceu esse encurvamento que tinha aqui neste caso aqui este comprimento de onda lambda é menor do que o D tá o comprimento de onda é menor do que o tamanho do obstáculo então o efeito da difração fica menor tá o efeito da difração fica menor um outro fenômeno que dá para discutir quando a gente fala em onda é o efeito da polarização de onda tá não é usual a gente ouvir falar em óculos de sol polarizado ou não polarizado tá então a onda em princípio pode ter diferentes orientações de oscilação tá pode ter diferentes orientações de oscilação se a gente pensar uma onda que ora tá assim ora tá assim a gente pode dizer que ela tá deitada também tá então essa onda aqui ela tem todas as direções se a gente olhasse de frente da onda ora ela tá oscilando assim nesse sentido ora ela tá oscilando assim ora ela tá oscilando assim e ora ela tá oscilando assim então pensem a gente imaginar uma corda que eu tô fazendo oscilação primeiro na vertical depois eu inclino um pouco depois eu inclino assim depois eu deixo na horizontal depois eu deixo assim na vertical novamente então todas as direções estão indicadas aqui como direções de oscilação direção de oscilação e quando a onda tá assim nesta forma com qualquer direção de oscilação a gente diz que a onda é não polarizada não polarizada se a gente colocar um filtro então vem uma onda em todas as direções assim assim e assim e a gente colocar um filtro deixando passar só uma direção de onda passando neste filtro aqui um polarizador ele vai selecionar uma única direção pra oscilação da onda tá então a gente vai dizer que esta onda aqui que tem uma única direção de oscilação neste caso assim tá pra cima e pra baixo na vertical na mesma orientação que tá aquele orifício que eu coloquei ali como se fosse um filtro esta luz aqui é uma luz ou esta onda é uma onda polarizada polarizada o efeito fica visualizado de forma mais clara se a gente pensar o óculos de sol como tem aí na página 236 236 um óculos polarizado a gente pode pegar as lentes e colocar a polarização em ângulos de 90 graus aí a gente não vai enxergar a luz então pega dois óculos de sol ou só o vidro da lente do óculos de sol se a gente colocar um em cima do outro ele deixa passar a luz se as duas orientações tiverem uma assim e a outra da outra lente é assim então a luz vai passar porque a polarização dos dois está na mesma direção está no mesmo sentido então a luz veio por aqui e passou para os dois agora eu poderia ter imaginado o seguinte colocar um polarizador assim e o outro perpendicular a esse então a luz polarizada que chega aqui não vai passar então aqui não tem luz como que a gente consegue fazer isso pega as lentes do óculos e vai girando então em princípio a onda não polarizada está oscilando em todas as direções eu vou colocar assim para indicar todas as direções todas as direções para aqui nessa direção aqui nessa direção aqui nessa direção não polarizada quando ela passa no óculos polarizador vamos dizer que ele selecione só essa direção de oscilação então vai passar uma onda assim se eu colocar um outro polarizador com a polarização a direção de polarização assim horizontal a onda vai vir oscilando assim e quando chegar aqui não passa mais então se eu colocar duas lentes de óculos de sol e ir girando uma delas tem uma posição onde a gente não vê a passagem de luz não passa nada para descobrir se o óculos é polarizado ou não o óculos de sol é polarizado ou não também é usual a gente esperar o final da tarde de frente a um a um lago ou ao mar tem um determinado horário do final da tarde onde a luz que bate nas ondas sai polarizada horizontalmente então se a gente pegar o óculos tirar assim neste horário é aquele horário onde parece que a luz está brilhando em cima de toda a superfície da água se a gente apontar assim e enxergar o brilho da água com a luz polarizada se eu inverter o óculos assim não passa luz nenhuma então o óculos vai ficar escuro e não vai ter luz nenhuma vindo da água então a gente descobre que o óculos está polarizado tá e o outro teste é pegar dois óculos iguais um coloca assim e o outro coloca de atravessado aqui aí a luz que vem de lá vai ficar polarizado no primeiro lente vai ter uma direção só e quando tu coloca ele perpendicular ao anterior não passa luz nenhuma ele vai ficar preto vai ficar escuro e não vai vir luz nenhuma do lado de lá tá esse é o fenômeno da polarização tá importante relembrar aqui também que a intensidade da onda fica diminuída tá pessoal então se a onda aqui tem uma intensidade de mil watts por metro quadrado tá esta onda aqui a não polarizada quando ela passa num polarizador ela seleciona apenas uma fração um percentual sei lá tipo 10% do que tinha antes então se era mil watts por metro quadrado se ele pegar 10% ele vai deixar passar só 100 watts por metro quadrado por isso que no óculos de sol o polarizado é um óculos melhor do que o outro por que? porque ele não deixa passar tanta luz até chegar no olho tá e não fica tão claro assim o dia que a gente está cuidando do sol ou alguma coisa assim tá bem? um outro fenômeno que é estudado quando a gente fala de ondas é ainda a interferência de ondas pensando agora na onda na luz como onda e na luz como partícula aquele comportamento dual que a luz apresenta então a gente pode pensar um fenômeno que é interferência de onda interferência de onda a gente já viu a interferência construtiva e a destrutiva quando vem duas ondas uma assim nesse sentido e uma em sentido contrário assim quando eu tiver com um dos pulsos um em cima do outro um em cima do outro a onda resultante é construtiva a amplitude dela aumenta tá então essa amplitude se aqui for A a amplitude da onda resultante é 2A então nesse caso aqui uma interferência construtiva e se tiver dois pulsos onde um vem por cima e o outro vem por baixo e os dois forem iguais assim quando chega um em cima do outro este por cima e o outro aqui por baixo ele vai anular a onda então a onda resultante tem amplitude igual a zero amplitude igual a zero porque deu uma interferência destrutiva agora como analisar isso a partir do que a gente analisou para difração por exemplo a gente pode imaginar a difração em duas fendas tá numa fenda dupla e observar o que que acontece com a figura de difração neste caso lembrem que se as duas tiverem para cima dois pulsos para cima da interferência construtiva se tiver um pulso para cima e um pulso para baixo da interferência destrutiva então se eu fizer assim uma onda plana chegando aqui em duas fendas duas fendas assim uma onda plana vindo aqui debaixo aqui um comprimento de onda ela vindo nesta direção aqui o que vai acontecer segundo o princípio de Huygens vai aparecer aqui uma nova frente de onda secundária que vai ter esta cara aqui assim para este primeiro orifício para este segundo orifício ela vai aparecer assim tinha que ser igual aqui vou tentar fazer a figura do livro assim teria que continuar aqui as ondas então esta aqui ainda tem assim tem assim desta de cá tem ainda assim e assim bom se a gente lembrar que cada uma dessas linhas dessas frentes de onda representam uma onda assim onde tem a linha tem um ventre onde tem a linha tem um ventre e onde tem onde não tem linha tem um vale uma depressão tá esses pontos aqui onde as linhas se cruzam onde as linhas se cruzam dão máximos de interferência tá eu vou marcar aqui algumas se o desenho ficasse perfeito elas ficam em linha reta assim 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 então elas ficam em linha reta como se partisse daqui máximos de luz e se a gente fosse olhar aqui uma placa querendo identificar onde a luz vai brilhar vai aparecer um ponto brilhante aqui então um máximo de interferência máximo aqui vai aparecer outro máximo era pra ter aparecido um bem aqui no meio ó tá aqui ó era pra ter aparecido um bem aqui no meio tá um máximo aqui outro máximo aqui outro máximo tá todos máximos então são pontos luminosos tá se aqui for uma luz ali seriam pontos luminosos do ponto de vista da ótica geométrica a luz que chega aqui vai passar ou neste orifício ou neste orifício aqui então teria só dois pontos brilhantes um aqui e o outro aqui como a luz é uma onda aparecem todos esses outros aqui como pontos brilhantes esses pontos aqui são os máximos tá os máximos de interferência máximo máximo e se a gente olhar esses pontos intermediários esses pontos intermediários deixa eu ver se eu represento em verde aqui no meio em princípio não tem nenhum cruzamento tá então eu teria aqui mínimo mínimo aqui mínimo aqui no meio teria mínimo também e aqui no meio não tem nenhum cruzamento teria mínimo também tá os máximos são obtidos pensando as distâncias em relação a este ponto aqui ó tá pessoal pra eu ter um máximo pra eu ter um máximo a distância entre este ponto até chegar lá e este ponto até chegar lá tem que ser igual ao múltiplo de meio comprimento de onda tá e no caso dos máximos no caso dos máximos ele tem que ser múltiplo par de meio comprimento de onda então no caso dos máximos a gente vai imaginar assim uma figura deste tipo aqui então vamos localizar o máximo tá aqui a penda dupla tá aqui a penda dupla assim tá aqui o máximo vamos pensar o máximo a distância daqui até lá a gente vai chamar de D1 a distância daqui até lá a gente vai chamar de D2 tá são dois caminhos que a luz percorre pra chegar até lá se essa distância delta D que é D2 menos D1 a diferença de caminho entre um e outro se ela for meio comprimento de onda nós temos interferência destrutiva por quê? porque uma onda vai chegar com o comprimento de onda inteiro inteiro e a outra vai chegar com meia como se tivesse uma assim uma veio por cima e a outra é meio comprimento de onda defasado ela vai ficar assim por baixo meio comprimento de onda assim e aí vai dar interferência destrutiva tá bom então nós vamos ter duas situações delta D é N vezes meio comprimento de onda onde o N vale zero vale dois vale quatro vale seis N é par se eu botar N para aqui isso aqui vai dar o comprimento de onda inteiro então a gente diz que se o N for par ela é uma interferência construtiva ela dá um máximo lá naquele ponto já para os mínimos as distâncias seriam as mesmas então só localiza o mínimo agora aqui assim mínimo a distância que a gente vai chamar de novo D1 e a outra D2 no caso do mínimo o delta D que é D2 menos D1 tem que ser um múltiplo de meio comprimento de onda então o delta D vai ser N comprimento de onda dividido por 2 onde o N é 1 é 3 é 5 é 7 e assim por diante aí a gente vai ter uma interferência destrutiva destrutiva então quando for múltiplo de meio comprimento de onda interferência destrutiva quando for múltiplo de um comprimento de onda interferência construtiva tem um exercício aonde a gente analisa essa questão do máximo e do mínimo lembrem máximo construtiva então aqui são máximos isso aqui vale para os máximos e essa aqui vale para os mínimos que é onde não tem luz tá para os mínimos mínimos assim tem um exercício aí na página 239 vou apagar o desenho a gente já sabe que tem uma diferença de um D2 na página 239 tem duas fendas onde ele representa uma fenda por F1 e a outra fenda por F2 F2 e aí tem aqui em cima um ponto onde se quer analisar se é máximo ou se é mínimo há um ponto bem em cima aqui então aqui ele indica a distância aqui é 8 metros e aqui embaixo a distância entre as fendas é de 6 metros 6 metros o que que ele pergunta na figura duas fontes F1 e F2 em concordância de faz ou seja saiu uma onda plana e passou pelas duas fendas ao mesmo tempo determine o maior valor do comprimento de onda das fontes para que o ponto seja um máximo de interferência ou um mínimo de interferência então se a gente olhar para essa figura a gente vai pensar essa distância aqui como sendo D2 e essa aqui como sendo D1 que é a distância menor para dar uma diferença D2 menos D1 se aqui é 6 ali é 8 aqui é 10 para o Pitágoras então fica a hipotenusa ao quadrado igual soma dos quadrados dos catetos 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado 8 ao quadrado 64 6 ao quadrado 36 então o D vai ser raiz de 100 o D2 vai ser raiz de 100 ou seja aqui é 10 metros então nós vamos calcular o máximo e o mínimo para essa situação aí então quando é máximo nós vamos ter que ter múltiplo inteiro de comprimento de onda e quando é mínimo vai ter que ser meio comprimento de onda meio comprimento de onda e dá para saber qual é os comprimentos de onda tá pessoal associado com cada um deles então vamos calcular o delta D delta D vai ser D2 menos D1 ou seja delta D é igual 10 menos 8 que é igual 2 metros então delta D é igual 2 metros para dar interferência construtiva a gente pode calcular o comprimento de onda para dar construtiva podemos pegar o menor número que tem ali menor comprimento de onda eu coloquei o 0 mais 0 vai dar comprimento de onda igual 0 não vai dar para achar o menor comprimento seria N igual 2 tá então se eu colocar delta D igual 2 vezes meio comprimento de onda isto vai dar um lambda direto igual a 2 tá então se o lambda for igual a 2 nós temos interferência construtiva tá porque aqui o 2 dá para cortar com o 2 então delta D é igual o comprimento de onda tá se for interferência destrutiva eu vou apagar esse aqui tá eu vou apagar esse aqui então aqui está a interferência construtiva e a destrutiva a gente vai fazer delta D igual vamos usar o N igual 1 que é 1, 3, 5, 7 então fica meio comprimento de onda o 1 vezes meio comprimento de onda então aqui era 2 metros igual meio comprimento de onda então o comprimento de onda é 4 metros então se o comprimento de onda for 4 metros a interferência é destrutiva este é o menor comprimento de onda tá pessoal a unidade destrutiva na verdade o maior comprimento de onda poderia ser usar o 3 aqui se eu usar o 3 vai ficar 4 terços de metro então vai vem diminuindo vem diminuindo o efeito vai ficando cada vez mais acentuado tá para outros comprimentos de onda aqui usamos o menor valor que tinha de N para encontrar estes comprimentos de onda tá bem na próxima aula tá pessoal que é aula assíncrona eu vou resolver alguns exercícios para vocês e vou falar um pouquinho da acústica que é basicamente tratar as ondas sonoras no ar a onda sonora viaja com uma velocidade de aproximadamente 330 a 340 metros por segundo essa velocidade depende da pressão porque quanto maior mais pressionado o ar tiver maior é a velocidade do som tanto que se tiver um metal ele é tão comprimido as partículas estão tão próximas entre si que a velocidade é bem maior dos que os 330 metros por segundo então pode chegar a 5.000 4.000 metros por segundo tá bem então isso fica para a próxima aula até lá então pessoal tchau tchau tchau